Foi assim quando Bolsonaro entrou praticamente morto no hospital em Juiz de Fora para depois levantar milagrosamente. E foi assim agora, exatamente agora, quando o arauto da moralidade e da justiça do seu governo pediu para sair, pois bem, ali apareceu todos os podres do arauto da justiça chamado Sérgio Moro. Meus amigos, não se enganem, Bolsonaro tem defeitos? Tem sim, mas é um homem justo, temente a Deus e foi o primeiro presidente que conseguiu tocar o barco por mais de um ano sem corrupção. Vocês já imaginaram o Brasil passar mais de anos sem corrupção na esfera governamental? Tudo isso gera um ódio profundo por parte de quem mamava nas tetas do Brasil sem nenhum obstáculo, sem nenhuma resistência. Mas agora, repito, o que mais está causando medo na esquerda é a ação do próximo ministro da justiça. Eles estão apavorados porque o nome ou os nomes dos mandantes certamente aparecerão. Desta vez, aparecerá o nome de quem realmente mandou. E não pensem que foi um soldadinho qualquer, digamos assim, da estirpe de um freixo, embora esse já se mostre o mais apavorado de todos. Não, a ligação aí nesse caso é profunda. Vai parar no colo de um grande tubarão, não tenham dúvida. E é este tubarão quem mais está agora rangendo dentes. Por enquanto é só um ranger de dentes, mas logo mais na frente haverá choro também. E é por isso, meus amigos, que os próximos 15 ou 20 dias serão cruciais. Porque eles farão de tudo. Inclusive, ou não é de se duvidar ou não é de se espantar que já não estejam preparando também outro adélio. Porque eles sabem que agora o negócio esquentou. Até depois.